Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês vocês viram aí a nossa quark valorizou bastante 231 por cento de ontem para hoje pessoal vocês viram isso aqui meu Deus pessoal olha isso aí ó ontem quando a gente comprou olha aqui a gente comprou ela aqui embaixo ontem ontem quem pegou ontem já tá com a graninha boa aí na carteira olha aí pessoal então pessoal é no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para guardar a nossa quark na carteira da pessoal então fazer um hold né tá ganhando uma grana aí futuramente ela valorizar mais ainda a gente tá é ganhando essa grana aí e a forma mais segura é colocar na carteira né e como que a gente faz isso pessoal você vai instalar MetaMask e adicionar a rede da Binance se você não sabe como fazer isso vou deixar um card aqui tá mostrando como que você cria uma carteira MetaMask e como que você coloca a rede da Binance Smart Chain na MetaMask na MetaMask porque a rede da Binance porque essa moeda ela roda na Smart Chain na rede da Binance Smart Chain então por isso você precisa tá criar aqui eu vou deixar esse cardzinho aqui ó assistir ele de como criar sua MetaMask e adicionar a rede da Binance Smart Chain e após você criar sua MetaMask MetaMask e adicionar a rede da Binance Smart Chain você vai ter que adicionar o token da Quark tá pessoal olha só você vai entrar aqui na sua MetaMask vamos lá e prontinho aqui entendi aqui certinho agora pessoal vamos adicionar o token da Quark aqui na MetaMask MetaMask você vai precisar o que se você não sabe você vem na CoinMarketCap aqui e aqui no CoinMarketCap vai digitar Quark e vai abrir essa tela você copia esse contrato aqui ó copia esse contratozinho aqui essa é a chave da moeda Quark que você vai colocar na MetaMask que você vai colocar na MetaMask adicionar o token aí você vem na sua MetaMask aqui na sua MetaMask vocês podem ver que eu tenho aqui algumas moedas ó tem aqui ó Hero aqui ó BNP BUSD você clica aqui em importar token cola esse contratozinho aqui que você acabou de copiar tá olha só puxou aqui Quark e o 9 adiciona e importa token prontinho você já adicionou o token Quark dentro da sua MetaMask olha só olha só olha só olha só olha só aqui é o endereço da sua Quark dentro da MetaMask você copia ele para você vir e adicionar suas Quark aqui na carteira você vai agora na sua corretora tá que você tem Quark onde você comprou não sei onde você comprou mas eu compro as minhas na Gate.io se você não sabe como comprar as suas moedas na Gate.io tem um link aqui na descrição vou deixar um cardzinho aqui ó mostrando como comprar e aí você loga na sua conta da Gate.io clica aqui ó em levantar vai abrir essa telinha aqui ó quando abrir essa tela aqui você vai pesquisar pela sua moeda Quark que você já comprou aqui na Gate.io colocar aqui ó Quark e pronto tá aqui ela é a primeira ó vou clicar nela selecionar ela tem esse montante aqui ó selecionei as minhas aqui e vai abrir ela aqui com calma pessoal é bem assim devagar mas é tranquilo tá o processo basta seguir esse passo a passo que você vai conseguir fazer hold das suas Quark guardar as suas Quark na sua carteira e aí vai estar segura vamos aguardar aqui também depende da internet né minha tá um pouco lenta pronto abriu aqui ó olha só a rede aqui vai nesse Smart Chain aqui ó seleciona aqui ó você vai colar o endereço da sua carteira vamos abrir aqui a MetaMask copia esse endereçozinho aqui ó cola aqui e prontinho aqui você vai colocar uma descrição vou colocar MetaMask para eu ter um controle saber para onde foi que eu enviei aqui pronto MetaMask aqui é o montante pessoal ó o mínimo é esse aqui ó e o máximo é esse aqui ó então você vem aqui copia o seu montante aqui cola aqui ó não vou selecionar tudo não vou sacar tudo vou selecionar vou apagar essas beirinhas aqui vou deixar só o redondo e pronto aqui ó agora aqui a parte de segurança você cadastra tudo no menu segurança as chaves aqui vou colocar as minhas aqui agora tá pessoal coloque as suas aí se você não tem vai lá e cadastra no menu segurança pronto coloquei e avança aqui ó e vamos aguardar e pronto clico agora aqui em confirmar tá pessoal confirma aqui ó confirma e vou arrastar aqui até completar essa imagem e prontinho ok vamos aguardar o vídeozinho completo hein pessoal é só aqui no nosso canal eu te ajudo se inscreva nesse canal e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha aí ó seu pedido foi submetido com êxito que maravilha agora a gente só precisa aguardar cair na nossa carteira MetaMask vou fechar aqui tá pessoal vou fechar é um pouco lento aqui ó fecha e prontinho já foi feito o saque com sucesso sucessinho né agora vamos aqui na olhar na nossa MetaMask olha só vocês podem ver aqui pessoal que tá zerado tá tá zerado aqui ó quando cair aqui ó isso aqui vai estar o saldo das nossas moedinhas então você que não sabe como comprar tem vídeo aqui no canal vamos olhar aqui os levantamentos recentes para vocês verem aqui ó que o nosso saque está em processo olha aqui ó aqui o nosso saco processando então agora é só questão de cair na carteira mesmo pessoal não tem mais o que fazer pode demorar um pouco né porque a rede pode estar congestionada mas o processo foi feito agora é aguardar cair aqui dentro da MetaMask tá pessoal então pessoal você que não tem cadastro na Gate.io faça seu cadastro tem link aqui na descrição cria sua carteira MetaMask para você tá guardando as suas moedas tá e aí pessoal pessoal também me perguntou muito porque guardar na carteira MetaMask pessoal seguinte imagina que essa corretora aqui ó como eu sempre falo corretora a gente usa para comprar moedas nunca deixar suas moedas aqui faça uma gestão de risco aí pessoal de segurança dos seus criptoativos você precisa ter uma carteira para você tá mandando as suas moedas para dentro da carteira porque porque vai que dá um problema aqui na Gate.io ela é hackeada ela é roubada você vai perder suas moedas então as suas moedas você tem que comprar aqui na Gate.io e mandar para sua carteira se ela se valorizar depois você devolve para cá devolve para qualquer carteira olha aqui pessoal ó e aí você manda para cá de volta volta e aí você vende mais moedas tem que estar na sua carteira tá não se engane pessoal car moedas na corretora não são suas olha assim vamos aqui olha aí pessoal acabou de cair aqui ó caiu nossas moedinhas aqui ó aqui ó nosso montante aqui ó caiu nossas Quark então quer dizer que nosso saque foi feito corretamente e com sucesso então se eu fiz e deu certo você faça aí da mesma forma que você vai conseguir guardar suas Quark na sua carteira MetaMask está rodando está especulando aí se essa moeda se valorizar você vai tá milionário valeu pessoal forte abraço era um vídeo era esse de como sacar e guardar valeu tchau tchau